Um abraço a todos aí no canal, Antônio Carlos. O porquê que os políticos, quando eles estão ali para ser empossados, eles sempre fazem um juramento em cima da Bíblia e com a sua mão levantada para o céu? Isso é muito comum em toda a solenidade aí que envolve políticos. Presidentes, prefeitos, deputados, senadores. Quando eles estão para ser empossados, há um juramento ali. Há um juramento também na formatura de médicos, na formatura de juízes, de advogados. Sempre há esse juramento. E principalmente das pessoas que comandam o país. Principalmente das pessoas que comandam o país. Então há esse juramento ali, a Bíblia aberta, e eles fazem um pronunciamento e um juramento em cima ali daquilo que nós conhecemos pela Escritura. E não é só isso em toda parte do mundo. Em todos os países do mundo. Agora eu te pergunto a você aí no canal. O porquê? O porquê disso? O porquê desse juramento? E quando você olha nas Escrituras, ela fala contra o juramento. Você deve jurar para aquele que habita no céu, blasfemado para o céu, sabemos que não é esse o nome. Não se pode jurar por ele, nem pelo nome dele. Muito embora os homens não conheçam o nome. Eles não sabem do nome verdadeiro. E nem jurar pela cidade, porque ela contém o nome dele. E é o Shalai. Que é essa aqui. Não é aquela que está lá. Do outro lado do mundo, criada em 148. Porque ela contém o nome do nosso pai, criador. Cujo seu nome foi ocultado nas Escrituras. Mas hoje nós conhecemos o nome dele. Sabíamos quem é o nome dele, verdadeiro. E eu vou trazer uma bomba para vocês depois aí, tá? No próximo vídeo aí. Um documento que alguém mandou para mim aí. Vocês já viram onde está o YH e o WH. Quem é ele? Eu quero levar até um abraço para a pessoa que me mandou, que é a Fernanda, lá de Portugal. Então, por que desse juramento? Ou por que as pessoas fazem isso? Quando os Estados Unidos estão para sair para uma guerra? Os Estados Unidos é a continuação do Império Romano. Que nunca foi aquela Roma lá da Itália, nós sabemos disso, né? Aqui também foi uma outra farsa criada aí por Mussolini, criada por Hitler, criada por Pio XII. Os caras que houve um tratado ali da Segunda Grande Guerra, em troca de um terreno para construir o Vaticano. E tudo isso acontece aí nesse meado aí de 1940. 42, 43, 44, 45, até o final da Segunda Guerra. Essa guerra forjada. Os rumores de guerra. Que foi para criar o Estado de Israel, criar Jerusalém, aquela Jerusalém ali. Foi para criar aí esse Estado judeu, para criar o Vaticano, criar todas essas corporações que mandam no mundo. A ONU, a OMS, a OTAN. Então, tudo isso foi criado ali a partir dessa Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial. Brasília, né? Se cria também aqui no Brasil uma capital. Tira aqui do Rio de Janeiro. Tudo isso faz parte da história. Essa história forjada, essa história mentirosa. Nem tudo aquilo que os olhos veem é verdade. E vários filmes de Hollywood morte isso aí. Falando a respeito disso aí. Então, a Bíblia, as Escrituras, ela é uma arma. Isso tudo tem a ver lá com aquela passagem lá no livro de Gênesis, né? Onde ele é dito a ciência do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal. Dos dois senhores. Um é o pai verdadeiro, o outro é o pai da mentira. Mas quem comanda o planeta é o pai da mentira. Porque ele que está aí na Escritura. é ele que é aclamado no Natal. É ele que é aclamado no Ano Novo. As festas de Ano Novo. É ele que é aclamado nos tempos de pedra. Se cumpre na risca, isso é escrito no livro de Apocalipse lá. É a besta que recebeu a chaga mortal e reviveu, que ressuscitou. Eu vou usar essa palavra ressuscitou para você entender mais aí, não sei se você quer não ouvir no canal. E ela seduziu a terra, e a terra seguiu e adorou essa besta cujo nome é Jesus Cristo. Cujo nome é Jesus Cristo. Eu estava vendo uma passagem na Escritura, tudo tem ligado aos seis, cara. Quando Abraão faz aquele sacrifício ali, no dia da aliança, ali é pedido uma bezerra de três anos, um carneiro de três anos, um cabrito de três anos, né? Então você vê que tudo ali tem aí esse meia-meia falado por Yohanan, que está no nome de Jesus Cristo. Inclusive, esse meia-meia está no nome de Jesus Cristo. Tanto em latim, tanto no português, que tem a ver com aquele hebraico falso, criado também a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o mesmo alemão. É o mesmo alemão, que é falado ali naquela Jerusalém falsa. O indício alemão que é falado ali naquela Jerusalém falsa. Dessa falsa mentira de seis milhões de mortes, dessa falsa mentira de, sabe, de campos de concentrações. Quem morre ali são os pretos, são os ciganos, são as pessoas brancas que viviam no meio dos pretos. E é por isso que todos os livros de história foram queimados. Tanto por Hitler e quanto também pelo presidente, então, da época, que não foi na época, na Segunda Guerra foi bem antes, é o Rui Barbosa, que manda queimar todos os livros, principalmente os livros de registro que falavam sobre a escravidão, aonde sim morreu dezenas e dezenas de milhões de pessoas. A Bíblia, vamos falar dela agora, ela é uma arma que é usada para hipnotizar as mentes fracas e os corações desesperados. A maior arma de todos os tempos. É por isso que quando se vai para uma guerra nos Estados Unidos, eles fazem ali um pronunciamento em cima da Bíblia também. Que Deus abençoe a América porque a América está em guerra. Olha para você ver o que que as pessoas que fogem dessa história, que são donos da história, que controla toda a mídia, que controla todos os bancos, que controla toda a força délica, todos os aparatos tecnológicos, eles fazem. Então, existe essa arma e não tem uma arma maior, mais forte do que a religião, do que um Deus para dominar a mente humana. E isso é citado no livro de Eli. É citado ali. Nós sempre falamos da realidade e quando nós falamos da realidade, a gente mostra um pouco da ficção porque a ficção limita a realidade, a arte imita a vida e eles contam isso com muito mais clareza de detalhes. Então, tudo o que está acontecendo agora, esse controle obrigatório, mundial, de todos os seres humanos, é por isso que eles querem que as pessoas se vacinem, para não ficar testemunha. Você pega aí os objetivos da ONU, já foi falado, uma vez eu postei aí no canal e a gente recebeu até uma punição do YouTube por isso, para você ver como é que o negócio é verdadeiro. Os 34 índices da ONU para a partir de 2020, a partir de 2030, 2030 é alguma coisa. Essa redução profissional da população da Terra e quando você pega o livro de Apocalipse que foi muito malhado nos tempos de pedra e agora não fala mais porque a igreja ela é hipnotizada esses tempos de pedra já falei dessa arma que é a Bíblia que domina as mentes fracas, os corações e as pedras por isso que você vai para um tempo de pedra é por isso que as pessoas vão para ali para os tempos de pedra por causa de um problema financeiro, problema no casamento, problema de droga com os filhos, não sei como é é por isso que as pessoas sempre estão ali ajoelhando e se curvando para esse Deus Cruz esse Deus Morte esse Deus Jesus o Deus Estrela que é mencionado no livro de Amós no livro de de Atos a esteira que foi inventada por esses caras que comandam o mundo que são os próprios maçons que são os próprios católicos você viu a história de Dom Pedro e se comemorou os 200 anos me parece do Fico diga ao povo se é para a felicidade de todos e o bem geral da nação diga ao povo que eu fico você vê que ali tudo foi articulado para a igreja aquilo ali junto com a maçonaria com a elite da maçonaria que não é essas que você vê aí essas lojas maçônicas que você vê aí na sua cidade onde tem ali uns bobaca bobão que acham que são estou falando da elite global os que comandam o mundo os que querem reduzir a população da terra para 800 milhões desde 2030 2083 2085 olha para você ver como é que eles têm controle sobre a sua vida como é que ia vir esse controle como é que ia vir essa obrigação essa obrigatoriedade aí sabe dessa marca citada ali na agenda global dos senhores do mundo uma marca na mão direita uma marca na lata da testa ou você tem que ter a marca você tem que ter o número ou você tem que ter o nome vai ter um nome aí e esse nome é o nome do Deus da religião única que é o Jesus Cristo e não tem para onde correr e quem se rebelar contra esse sistema será cassado e essas pessoas são os que não crê nele são nós mas haverá um livramento isso é citado várias vezes nas escrituras que tem 99,9% de mentira e o nosso pai e o nosso pai é rússio porque esse é o verdadeiro dele não tem aí o YH ou o YH em cima desse nome tem sonhos embora as pessoas querem comparar ele com esse tetragrama demoníaco para que isso seja verdade você tem que crer que Israel é aquela lá que os judeus que o Estado de judeus são os verdadeiros não são porque os judeus verdadeiros o povo de Echorú eles são negros eles nunca foram brancos e olhos azuis os brancos e olhos azuis são os que viviam no meio deles um povo estranho que sai com eles quando eles vêm peligrar para as terras que pertencem aos seus pais e as escrituras quando falam do primeiro livro do segundo terceiro do quarto quinto livro principalmente esses cinco livros escritos por Moisés as leis feitas por Moisés está falando do próprio Jesus do próprio diabo do próprio Satanás não está falando do nosso Criador você vê que a aliança é feita com sangue feita com sacrifício e essa aliança ela é contada no A e no C antes de Cristo e depois ela vem com uma nova aliança que é a nova aliança que é esse sacrifício de sangue e de carne onde se vive comer carne comer sangue de humano quem faz isso são os vampiros e esse Deus que está aí é o Deus vampiro porque ele suga o sangue ele suga a alma ele suga sabe toda ele mina a sua força ele mina sabe ele intoxica a sua mente humana é por isso que os tempos de pedra são cheios todos eles ele só muda de nome no budismo no hinduísmo no espiritismo dentro do evangelismo no catolicismo dentro do sabe do em tudo que você imagina do islanismo ele só muda de nome mas ele é o mesmo e esse controle obrigatório sabe humanitário que não tem para onde você fugir você pensa que você vai para a Amazônia você vai para isso para aquilo outro temos que fugir dos centros urbanos para o começo de conversa mas só para fugir um pouco dessa perseguição mas para aqueles que usar a sua inteligência inteligência é fé essa mesma fé que foi usada para hipnotizar a terra através desse livro nosso pai disse não pode se ver dois senhores ou você ama um odeia o outro ou você sabe e não tem para onde correr ou você se curva para um e se levanta para o outro ou você se levanta para o outro e curva para o outro o nosso pai tentou explicar isso o tempo todo a respeito desses dois senhores que estão aí e nós sabemos que lá no passado quem ele era ia o da baló o que tinha uma cara de leão e um corpo de serpente a mesma serpente para você que crê nessa vacina que está aí na arte no bastão de asco o deus da cura grega cujas essas variantes são mentira a bomba que vocês vão ver você vai ficar assustado ela tem os nomes grego e o nosso pai diz vocês venderam os filhos de Echuru aos filhos do grego o judá que judá é esse? o judá branco os judeus branco filhos de Jacó que são esses que estão aí os filhos de Echuru eles não eram branco mas se você pega as escrituras sempre existia pessoas o próprio Noel quando nasce o seu pai eles te assustam ali com com a sua cor é só você ler os apóstolos ele fica assustado com a cor daquele menino ele diz olha me parece que eu recebi o presente dos deuses porque esse menino é branco e os seus olhos porque os olhos eram azul o próprio Ezaú também era branco embora isso pode acontecer o homem branco nasceu do homem preto o ruivo aqui em chamamos de negoaço mas as escrituras sempre falam dessas pessoas ali então há essa linhagem essa linhagem dos filhos de Caim você pega os apóstolos de Gênero você vai ver quem era Caim quem era Abel né eles nasceram do cruzamento da serpente ali com sua mãe eles vêm e não é quando você fala de serpente não estou falando de um bicho que vai não de um homem mesmo que se faz homem se faz humano na letra verde de magia porque esse Deus é o Deus da magia o Deus do engano o Deus da mentira o Deus das muitas fases pega os apóstolos de Adão e Eva você vai ver lá também tem muitas mentiras 99% de mentiras ali mas a verdade é que ele realmente ele se transforma ali naquilo que ele quer se transformar e as pessoas que comanda que comanda o planeta eles conhecem e sabem quem são aqueles que estão resistindo você vê que a mídia podre satânica todo dia ela tem ali um controle dos seus consórcios de veículo ele sabe exatamente quantas pessoas se contaminaram na realidade você está se contaminando você que está achando que está aí se imunizando você está cada vez mais se infectando porque haverá vai haver um controle seu mesmo e quando eles falam que o mundo tem 500 milhões ultrapassou o recorde eles falam isso com alegria o recorde de quantos milhões de pessoas se infectaram quantos bilhões de pessoas que se curaram você vai ver o que vai acontecer quando esses números tiver ultrapassando daí um bilhão dois bilhões três bilhões de pessoas eles vão começar a ativar isso que está em você isso é muito sério cara isso é sério você vai achar que a gente está ficando louco mas não estão loucos pega ali a agenda global dos caras apocalipse e você vai ver o que está dizendo lá você vai ver o que está dizendo lá esses caras que estão na mídia esses maçônicos que se chamam de pastor que se chamam de bispo de pastora de padre não sei das quantas principalmente esses maiores aí todos eles sabem disso e quanto no cara se eles sabem disso por que eles não alertam lá porque você é gado você é ovelha você obedece tem pessoas que falam que eu fico com um sacado sabe sorrindo quando eu conto essa história cara se nós mostramos a verdade as pessoas não querem ouvir você acha que eu vou chorar por isso nós te contamos o que está acontecendo e vocês não acreditam isso foi citado lá para eles aqui você vai dizer para eles vai contar tudo para eles não vão crer porque eles são de coração duramente obstinado e isso que está acontecendo agora esse hipnotismo essa sedução as pessoas adorando aí as estrelas de natal sabe fazendo tantas festas adorando esses deuses que tem vários nomes e várias faces mas eles são apenas dois ou três sei lá a serpente o dragão a leviatã enfim eles são muitos mas os que controlam são apenas dois ou três é só você buscar as escrituras isso é muito sério cara a gente fala e as pessoas não acreditam então a Bíblia ela é uma ferramenta do medo ela domina as mentes fracas através do medo ela domina os corações desesperados através do medo o medo de não ir para o céu o medo de ir para o inferno o medo sabe de perder a mulher de perder o esposo de perder o filho para as drogas sabe tudo através do medo medo se você olhar o que esses líderes partam para você é o medo o medo da variante ômega o medo sabe da delta da beta tudo nome grego o medo da florona da influência N1 N2 N3 então as pessoas tem medo o medo que te controla você usa uma máscara você se vacina quantas vezes for preciso você que estava me criticando falando que a gente fica com sorriso sarcástico no rosto outro dia estava falando isso eu falo isso para multidões de pessoas não é só através de vídeo não sabe o que foi que o cara falou para mim ele tomava até a 12ª dose se fosse preciso tem um lado que falou que eu tinha razão mas a maioria virou rosto eu disse se você chegar até lá realmente o nosso país rosto não estava comigo quando eu falei para você você não vai chegar até lá porque não vão chegar o que essas pessoas estão esperando o seu número você pega aí o que é dito aí nos fóruns econômico mundial qual é o objetivo as previsões desses líderes mundiais para 2030 você quer ver uma coisa como é que eles controlam você eles têm todos os seus dados aí armazenados eles vão controlar você através do dinheiro agora vai ter um limite aí do pix no celular de 500 reais do outro dia e 100 durante a noite e tem pessoa que está aplaudindo isso eles vão te dominar você já te domina você em tudo os delivery a perca de trabalhos aí para os robôs e eles ficam aplaudindo isso aí o fim do papel moeda dessa desgraça que comanda o mundo que tem aí o Deus seja louvado república os três poderes estão aí dentro a religião a república e a economia e você vê que quando a rede esgoto televisão a rede globo ela mostra aí esse agronegócio que mostra também na rede de bandeira de televisão na água ou mais você vê que durante a pandemia várias pessoas elas doaram os seus bens aí para o governo então o Estado está começando a mandar em você já manda há muito tempo mas agora vai ficando mais evidente está ficando muito mais transação é digital você está se vendendo e você não está vendo aplicativos sabe para você se locomover mais fácil então a mente humana está condicionada a viver assim você não fala mais com o seu familiar com tudo seu agora no digital é dessa maneira que eles vão te controlando você não vai ter nem casos que não digam que tudo vai pertencer ao governo a comida olha a China lá está gostando da China quem está distribuindo os alimentos para as pessoas eles são o governo são o Estado que está distribuindo você não vai ter direito de comprar de vender isso está na agenda global do Senhor do Mundo em Apocalipse 13, 17, 18 em diante a menos aquele que tiver a marca o número ou o nome e você Antônio Carlos as pessoas que creram o nome de Errújo que não se contaminaram que não se curvaram para o sistema outros que também não creram mas também não se curvaram para o sistema vai conhecer o nome eu tenho certeza disso o nosso pai deu um conselho que não só de pão vive o homem pão e água mas de toda palavra que vem dele sabia disso? o cara o tempo todo ele disse a respeito disso aí falando a respeito do que está acontecendo e isso que está acontecendo agora isso não é novo não isso aconteceu nas cruzadas na inquisição na escravidão mas as pessoas não conheciam o nome que está sendo falado agora de El Jolain quando as novidades voltassem a ser proclamada novamente novidades tanto de bem tanto de mal ficar-vos atentos e apercebidos quando deverá ser que haverá paz e segurança haverá repente destruição eles estão anunciando essa paz e essa segurança e tudo a ver com o Brasil então essas corporações essas grandes indústrias já compraram já a nossa nação o parque não sei das quantas o parque não sei das quantas tudo e tudo tem a ver com a América Latina onde são as maiores fontes de água doce do mundo é claro que algumas partes do mundo também vai sobreviver mas tudo será dominado por esses camaradas é por isso que essas pessoas querem que todas as pessoas se vacinem porque ninguém pode escapar a não ser aquela elite que eles querem que fique é sério muito sério e para isso eles usaram a Bíblia para isso eles usaram a religião para controlar a mente humana e agora eles estão usando a tecnologia você vê que os tempos de pedra migraram para dentro das plataformas digitais e ficam tudo jogando como essa fora mas quando o bicho começa a pegar as primeiras coisas que eles fazem é fechar seus tempos de pedra vai ser fechado mesmo não vai existir mais isso isso não vai existir mais e tudo tem a ver com o Brasil que é o mesmo nome de Israel você quer nome no canal ocultado aí no B Israel Brasil o nome é idêntico tá as eleições de 2022 2226 quem assumiu o poder vai assumir o poder já preparando para o governo único que vai acontecer aqui dentro aqui dentro tá porque o terremoto falado pelo seu pai é roxo ele é inevitável e ele vai acontecer ele vai sacudir o planeta todo e esse terremoto não foi e nem vem da parte do pai verdadeiro mas vem da parte dos demônios da parte dos que controlam os senhores do mundo é por isso que os senhores do mundo trabalham o tempo todo com a sua agenda global debaixo do braço disfarçado de aquecimento global mudanças climáticas de um grau e meio de aquecimento da terra em cada ano ou em cada década os caras sabem tudo inclusive eles fazem os seus filmes porque esses caras que estão por trás das indústrias fotográficas das indústrias de show business ou eles estão por trás assim como estão por trás dos bancos das religiões eles quem controla tudo e eles mostram isso brincando então quando a gente fala da marca do número do nome que é o império do medo usado na escritura o medo está sempre aí como é que você acha que isso ia acontecer? de livre e espontânea vontade? não existe uma outra maneira de você meter medo na humanidade do que falando da morte todos tem medo de morrer mas não era para ser assim porque se você crer realmente que o nosso pai é ruxo é a vida você não tem que ter medo de morrer e isso está dentro da mente é uma hora para você ver como é que o medo vem como é que a Bíblia foi uma ferramenta a ferramenta do medo para as mentes fracas e os corações desesperados é dito ali que as pessoas que creram em Jesus elas vão para o céu e as pessoas trabalham o tempo todo com isso mas isso é o medo por que elas vão para os tempos de pedra por que as pessoas aceitam ir a seguir aquilo e cada religião conta aí a sua história todas contam a sua história todas elas a Macumba a Evangélica a Católica a Budista a Kardecista a Espírita a Islano cada um conta a sua história da sua forma mas sempre essa história ela está relacionada ao medo então não adianta eu chegar aqui e contar um monte de coisa para vocês não falar disso para você o medo da morte e quem é essa morte? a cruz e quem é a cruz? o Jesus e quem é o Jesus? a estrela de 5 pontos a estrela de 6 pontos de 7, de 9, de 10 mas a mais conhecida é a de 5 que está na nota do dinheiro que está na bandeira do Brasil que está na bandeira de todos os países democráticos e republicanos do mundo e monarcas também que está na camisa do seu time de futebol quando você ganha ele ganha um título a estrela está lá que está no show da cantora B da cantora C do cantor Y H e Z que está na calçada da fama que está no filme tal no programa tal do ciclano do Beltrano que está em todo o show business que está em todo na broda e tal sabe a estrela e a cruz está dentro do parlamento está dentro do congresso dentro da presidência e por que essa estrela a morte e o nascimento da morte quando a morte fez carne e ela foi ali na cruz e ela enganou as pessoas com essa ressurreição com essa mentira que é contada depois dessa morte tudo é contado depois da morte de Cristo Cristo é o sistema quando fala ele não fala do Jesus ele fala do Cristo Cristo é título então você vê que ninguém tem coragem para encarar a morte você vê um cara armado e você sai correndo outros se suicida achando que vão passar por uma vida melhor pior ainda o que vai estar acontecendo com ele entendeu então esse medo está ele está na guerra através da guerra através da fome o frio o calor extremo e quando você pega o apoco de João fala a respeito desses quadros sentidos no homem os demônios que comandam a secura que comandam a umidade que comandam o frio e comandam o calor que está no corpo e os quatro demônios que comandam o prazer o desejo a tristeza e o medo olha para você ver então eu mandaria isso aí desejo prazer alegria medo e tristeza e há demônios que comandam essas quatro coisas cara a gente fala 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 as pessoas acham que nós estamos dando risada a nossa vontade é meu amigo minha amiga é que todas as pessoas creem aquilo que a gente fala mas elas não querem crer elas preferem tomar a primeira segunda terceira quarta quinta sexta sete oitava nove e você não está morrendo ninguém mas a mídia ela faz aí esse alvoroço do medo e você vê que na França e alguns países lá da Europa não se pode mais entrar no trem sem o comprovante da vacina agora eu acho que tem mais o exame de não sei se tem o nome agora aí que é feito semanal de uno enfim todos os dias e as escrituras falam disso porque foram os caras que fizeram principalmente o noticiamento principalmente o apocalipse os caras que escreveram aquilo ali isso é a agenda dos caras essa agenda que eles levam nas suas reuniões nos seus fóruns econômicos mundiais essa agenda que eles levam nas reuniões em todas as reuniões que a ONU faz em todos os tratados tratado do Rio de Janeiro de AECO 92 Rio 92 tratado de Paris de Londres todos esses tratados que eles fazem anualmente ali na Suíça alguns países ricos da Europa Deus abençoe a América Branca Deus abençoe o Brasil Deus também está aqui dentro e o Sol da Liberdade em raios sujos brilhou no céu da Pátria nesse instante quem é esse Sol da Liberdade? É estranho de cinco pontos a morte desafia o nosso peito a própria morte está tudo 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 criado para as terras Tupiniquim as terras verdadeiras as terras quem chamamos de terra de Santa Cruz em outra parte do mundo você vai ver isso aí e sempre a cruz está aqui dentro Santa Cruz de La Serra tudo isso faz parte aí das terras de Recholaim que pertencia aos filhos verdadeiros que também se venderam para o sistema não tem ninguém santinho não ninguém bonzinho não bom é aquele que enviou as cinco centenas de luz lá para baixo para acordar o nosso pai primeiro homem da reação do sono da morte esse mesmo sono que você está vivendo agora esses cinco sonhos são os cinco sons que estão no seu nome para salvar a sua imagem para salvar a sua imagem que está em mim que está em você esses cinco sons estão na raiz da sua fala na sua garganta é por isso que é escrito que a criança que mama no peito da mãe ele sabe falar pronunciar o nome do pai verdadeiro mas quando ele cresce ele passa a ser seduzido a seguir aí nem precisa crescer a própria criança pequenininha já é perracenda já tem nela os DNAs do demônio ela esquece o nome mas todos nós falamos esse nome um dia e toda a terra toda a tribo toda a língua pronunciará pronunciou meu nome a lei pronunciará jogando para o futuro você vê que o outro deus ele tem poder sobre todas as nações língua e tribos da terra porque essas tribos adoraram ele sério isso é muito sério então aquilo que você acha que ia acontecer já está acontecendo há muito tempo você que é novo aí no canal que é evangélica católica seja lá qual for sua religião tudo isso pertence à morte então a humanidade ela foi realizada através do medo desde que o mundo foi formado pela mão dos demônios pessoal um abraço a todos vocês aí no canal tá e uma coisa que eu quero dizer para você os demônios sabem eles sabem muito bem que você tem medo ou não porque eles controlam esse medo eles estão no controle do medo do desejo do prazer da tristeza então ele sabe tudo sobre você nosso pai deu um conselho olha os inimigos de vocês são os da sua casa são os que construírem essa casa aí mas quando as cinco centenas de luz ela vem ali e o Dabaoth foi enganado por isso não é que nosso pai é enganador mas a sua arrogância é tão grande que ele chegou só para nele um poder que tem dentro de você e ele vai andar o homem ficou ali imóvel e quando ele soprou o homem se tornou um ser muito mais inteligente do que eles luminoso e muito mais inteligente por isso que eles ficaram com ciúme do homem esse poder é o espírito verdadeiro que veio lá de cima trazido de lá que estava dentro desse bicho que tinha a cara de leão e corpo de serpente é por isso que ele odeia o ser humano querendo reaver esse poder novamente a quem nós chamamos de alma é por isso que você precisa acordar esse poder acordar essa coragem a coragem que quebra que domina que vence a arma que é usada por eles que é o medo o medo o medo que foi usado através da religião através de todo tipo de corporação que domina o mundo o medo de perder tudo o medo de passar fome de ficar desempregado de perder a mulher de perder o esposo o medo de morrer na mão de um ladrão o medo de andar na escuridão o medo do boi da cara preta do saci e pirerê do papai noel o medo da assombração sempre é o medo o medo sabe tudo que você tem o que o rico tem medo de quebrar medo esse medo que domina o mundo o medo de ir para o inferno o medo de dar dízimo ficar leproso o medo sabe se você não fazer isso sabe o migrador o cortador o destruidor ele vai sabe minar a sua casa ele vai fazer isso as pessoas sempre tem medo por isso que elas estão ali sabe nas religiões o medo da escola de samba não ganhar o medo do time perder e os caras não estão nem aí para você eles querem dominar a sua mente o medo da covid-19 eles querem dominar a sua mente e eles dominaram a sua mente é por isso que esses caras nos odeiam essas pessoas tem o maior ódio da gente quando você fala isso provavelmente medo da multidão e eu não tenho medo disso isso é coragem e essa coragem ela vem do nosso pai cujo nome está na raiz da sua fala Iê Roxua não é com I também não é com I valeu pessoal um abraço os outros são tudo restos são tudo nome de demônio falou pessoal que tem uma face tem várias faces e vários nomes o nome do nosso pai é Roxua é o único do pai verdadeiro que vive e existe desde que você não pode nem se imaginar a respeito disso ele está acima de tudo e de todos não é esse Deus falado aí pelo é pelo presidente né que está na bandeira aí da do Brasil o slogan da campanha dele não é esse Deus que está na estrela do PT estrela de cinco pontos não é esse Deus que está na cruz dentro do parlamento dentro do presidente dentro do palácio ali do da Alvorada está dentro do Supremo Tribunal dentro dos congressos da Câmara dos Deputados não é esse Deus da cruz não o nome dele Deus nem é um título dado a ele porque ele é o pai verdadeiro o nome é Eruxua e a humanidade não conhece a escritura padece sofre porque eles não conhecem o meu nome o nome que você adora que você faz o nome da cruz que você ora no Pai Nosso que você fala na Ave Maria na sua rainha é o nome da própria morte que te amedronta que te escraviza que te seduz e que te hipnotiza a ponto de você aplaudir ela de bater palma ela faz milagre para você e você não sabe é o mesmo que está na nota de real Deus seja louvado essa esfinge essa cara do próprio Jesus Cristo que é a própria cara daquela monalisa o rosto feminino do Jesus Cristo a dualidade feminina masculina que está na estátua da liberdade esse Deus está aí na nota de real Deus seja louvado a república e aí é esse que você tem adorado no Natal você adora uma estrela de cinco pontos em cima de uma árvore a Bíblia sempre fala mal da árvore quando ali quando você está lendo ali uma verdade 1% de verdade que existe ali 99,9% de mentira fala mal de quem sobe o monte não é falar mal fala contra quem sobe o monte sacrificado dos montes altos a Baal debaixo dos carvalhos Pinheiro a estrela de Deus Refã a estrela de cinco pontas você adora o Natal o tabernáculo de Moloque a cruz desse Jesus que tem vários nomes e várias faces valeu pessoal um abraço a todos vocês aí e pode mexer a pedra mesmo eu fiquei feliz tchau tchau tchau